Mariel, dá uma introdução aqui Mariel, vai, hoje a introdução vai ser com você, vai aí E aí família, tudo bem com vocês? Hoje eu tô fazendo introdução porque eu sei que o vídeo vai dar bom demais da conta Segue o vídeo É isso aí, fala pro pessoal agora onde nós estamos, o que vamos pescar A gente tá aqui no turbo e a gente vai pescar traíra Hehehe, bom demais da conta? Bom demais da conta Vamos pegar então? Vamos pegar Vai então, vamos descer Vamos descer Deixa o pai descer primeiro aqui Tô chegando aqui pra fazer uma pescaria, né? Tô chegando já na parte da tarde Agora já é quase 4 horas Meu pai e minha mãe já estão por aqui Tô indo ali onde tá eles Vem fia E aí pescadores E aí pescadores Mamã Olha a nossa mamã E aí mãe, cumprimenta o pessoal aqui E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tudo beleza? Tô aqui, vim dar uma pescada, vim pegar os brutos Acompanha o vídeo aí que vocês vão ver os brutos saindo Olha lá o jabuti lá dentro da água Olha lá, já vai exibir Olha lá Já vai exibir Olha lá Olha lá, já vai exibir Um tucunaré e um apairari Olha o tamanho do menino bonito Aqui é pescador Aqui não é jabuti não Aí é pescador dos brutos E aí pessoal, foram bonitas? Beleza? Aqui é eu, hein? Está aqui mesmo para pegar É isso aí, parabéns pai Vocês chegaram aqui que hora mais ou menos pai? Oi? Que hora que vocês chegaram aqui? Perdeu a fisgada Beleza, acompanha os vídeos aí Bora fazer a nossa pescaria aqui também Bom, o nosso objetivo hoje não é os tucunaré e nem os apairari, tá? Nós vamos estar pescando com o lambari congelado Nosso objetivo hoje é pegar as brutas traíra Tá? Então nós vamos procurar elas aí Deixei meu pai e minha mãe do lado de lá Porque o sol está muito forte lá Lá é bom para tucunaré E viemos aqui, ó Porque aqui, ó Está muito sujo Cheio de guapé Mas é nesses guapézinhos assim, ó Que você acha as traíra Bora então, né Marielle? Aí coloca e vai bater E bate a ponta na vaga Da água na água Então eu vou para cá É aí, ó Tem as folhinhas mais finas É mais fácil para... Ah, pegou, pegou Sença, filha Pegou Pegou Peguei a primeira, hein Peguei a primeirinha Trairinha Mas é pequenininha, hein Sorte dela Vai simbora Sorte ela aqui Vai, garota Ai, ai Meu amigo Butina Lá de Cardoso, hein O policial Lá de Cardoso Falou Joab, se você pegar a traíra Leva umas três para mim Faz anos que eu não como traíra Butina, será um prazer Absoluto Se eu pegar Traíra aqui Eu vou guardar E vou levar para você aí, viu Para ficar tranquilo Torcei para sair alguma bruta aqui A Marielle que vai pegar ainda, né Fia? Vou pegar um monte Bora então Agora sim, minha gata Agora sim Traída de soia Aí Butina Aí Butina Essa vai para você, hein Olha aí, ó Linda, linda, linda Fia Fala para o pessoal O que aconteceu Mudou de ponto Pessoal Lá onde a gente estava No Rio Torvo A gente não pegou nada Nada, nada, nada Pegou só aquela traíra pequena É, só aquela traíra pequena Que foi meu pai que pegou Então a gente veio Do Rio Rio Tomaizão Rio Tomaizão A gente veio no Rio Tomaizão Aqui As traíras As traíras Quem pegou o primeiro Meu pai, né E é isso aí, Fia Vai para o soia É, nossa labuta Traí de peixe aqui Não é fácil, não, viu É ou não é, Marielle? E é assim, pessoal? Nós está do lado de lá, ó Nós já está atravessando aqui A ponte do Tomaizão E já está indo para o outro lado O sol já está quase Se findando ali Mas ainda dá tempo Falta a da Marielle ainda, né, Fia? Você tem que pegar uma Pelo menos uma, Fia É, bora lá Pescar por ali agora Mais para o pasto Espera aí, Fia Esse arranha-gato aí Pelo amor de Deus Mas ficou? Arranhou a barriguinha? Um pouquinho Rapaz, mas tem arranha-gato aqui Ai O que é isso que chama arranha-gato? Cadá? É igual uma Unha de gato É A unha do gato passa Não arranha tudo Não gruda Você tem dois gatos Você sabe disso Aqui, Fia Aqui agora é tudo ou nada Ai Peguei duas já Tá vendo aí, ó Duas Eu consegui mostrar só O momento que eu já estava com a traíra Fora d'água Porque eu achei que estava gravando E não estava gravando Não consegui pegar A cena Hum, Marielle Perdeu? É, então é ela Vem rápido Coloca outro lambari Ó, pegou Ah, perdi também, Fia Perdi e era Certeza Oi Ah, mas Justo agora vai dar um nó aqui Meu Deus Olha Parece que foi um nó Feito a mão mesmo Olha que nó Doido Ah Pegou Eita, Marielle Cadê ela? Tá aqui? Ah Não acredito nisso Vou embora De novo A maior do dia, Marielle Nossa Vem aqui, Fia Que está puxando bastante Vem aqui com o pai Pegou outra Ah Tá aqui, Fia Vem aqui Pra você pegar um Vem aqui Aí, ó É Joga bem ali, ó Bem nesse cantinho Isso Vai mexendo Vai mexendo Vai mexendo Vai mexendo Joga sempre Bem, bem Pé do Essa está tudo aí, ó Joga mais pra frente Mais pra frente Um pouquinho Não, não, Fia Pra cá Deixa eu jogar aqui, ó Joga aqui, ó Rega um pouquinho Bem pouquinho Sua boia, Fia Essa está aí Ó Pegou? Puxa minha Levou isso aqui Embora já Joga aí Ó Pegou Pegou Ah Fiodinha Fiodinha Vem A grandona Escapa Ó Também Aí Pequenininha Vai-se embora Vamos ver se eu coloco mais um Mais um Mais um A isca Ela estava pegando aqui, Fia Nesse cantinho Escapou muito Olha lá Pegou Pegou Mas que coisa Vocês viram? Escapou Joga aí É que você tem que ficar subindo e descendo a isca, Fia Bem no cantinho Nossa, você jogou dentro do mato, Fia Nossa, mas dentro da gaiada Olha Pegou 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 Enroscado Ah, não De novo, Marielle De novo Bateu e soltou, rapaz De novo Perdeu, Fia? Perdeu E alguém Ficou Nós já não temos mais tempo Já Agora que comer Fia Nós já temos que ir embora No escuro Não Não, vai lá Tenta pegar ela Mas daqui a pouco Nós temos que ir embora Porque está escurecendo Já Agora começou a ficar Bom, mãe Extraíra está dando sorte Aqui Essa aqui pegou Enroscada, Marielle Enroscou Estava Mexendo Ela pegou Olha Pegou Eita, Marielle Eita Não tem mais imagem Já está bem escuro Mas é aqui Olha aqui Deixa eu erguer aqui para cima Que vai ficar um pouquinho mais claro Aí Agora sim Minha filha Essa aqui valeu a pena Valeu por todas Estava escapando Escapando a hora delas Olha Olha a hora que ela sai Que pena que A GoPro Começa a escurecer A imagem fica bem turva Bem escura mesmo Mas já é Mas olha aqui Na perna Olha Tamanho Dessa traíra Olha Traíra de mais de quilo Olha, Marielle Nossa, Marielle Joga de novo Que ela vem Vem aqui Rápido Pega um Pega aqui Um lambari Rápido Tadinha dela Ela não pegou nenhum ainda Corre, corre No mesmo lugar Joga lá no mesmo lugar Põe um lambari Só tem mais um aí Eu vou deixar esse lambari Para você pegar Aí, ó Três Tem dois Tem dois? Então já que tem dois Deixa eu pôr um aí também Tem três Na verdade Eu peguei dois Você pegou dois? Tem um aí Rápido Não tem problema não Já vou levar esse daqui Para Vai lá Joga no mesmo lugar Que aquela que você escapou É grande também Tá mexendo Mexendo Eu sei, pai Grandona Mas eu não peguei o rádio Eu peguei a mão aqui, ó O meu já era Ai, ai Bora, filha Bora Hã? Então, você já tá com esse daí Vambora Já tá escureceu Já E esse? Dá aí pra mim usar esse aí O último não vai embora, tá? E eu? Hã? E a rua? Aponta nada? Oi, filho É assim mesmo Pescaria Hoje você não pegou nada Amanhã você pega É assim mesmo Vem aí você vai levar o jardim Hã? Vem aí você vai levar o jardim? Não, mas eu tô falando amanhã É de modo de dizer A próxima vez que você vir Entendeu? Olha pro pessoal aí Fala Pessoal Tentei Pessoal Eu tentei Mas não consegui, né? Perdeu várias, né, filha? Perdi várias Várias vezes Aí tá bom Ó E ela quer ficar mais Ó, que não tem como Ficar mais aqui a noite Aqui Nós tá num lugar aqui Muito perigoso Esse ponto aqui Pra pescar a noite Aqui você tem que vir preparado Nem lanterna nós trouxe Não, por aí Que peguei